Marcos 14 narra alguns passos que precederam a crucificação de Jesus Cristo. Número 1. A liderança se reúne para planejar a morte de Cristo. Número 2. Jesus é ungido com um caríssimo perfume de nardo puro. Número 3. Judas fecha o negócio da traição de Cristo. Número 4. Os discípulos fazem os preparativos para a celebração da Páscoa. Número 5. Estando Jesus Cristo reunido com os doze apóstolos, o traidor é indicado. Número 6. Em clima de tensão, Jesus Cristo participa da Santa Ceia com os seus discípulos. Número 7. Pedro promete fidelidade total, mas Jesus o adverte que será negado por ele. Número 8. No Getsemane, Jesus passa momentos de angústia enquanto os seus discípulos dormem. Número 9. Perante o Sinédrio, Jesus Cristo é falsamente acusado e condenado por blasfêmia. Número 10. Pedro nega Jesus, ouve o galo cantar e fica angustiado profundamente. Jesus Cristo não merecia passar por este sofrimento escandaloso, mas com isso ele mostra seu amor grandioso. Nossa reação deve ser aceitá-lo como nosso Salvador, poderoso e gracioso. Que esse Cristo acompanhe você no dia de hoje. Bênçãos para você e para a sua família.